Estou mostrando essa oportunidade aqui de aluguel Deslocalizada aqui em Pompano Beach 2400 West Sample Aqui você tem uma área que passa bastante carros Você tem um sign grande aqui que você pode colocar o seu anúncio Você tem aqui uma loja de carros de luxo Essa localidade aqui é excelente Próximo do supermercado Seabra Próximo da Sample Próximo da TinyPike Essa unidade aqui tem 1040 pés quadrados Ela fica de esquina Como você vê Ela é fácil de encontrar estacionamento Muito difícil você ter uma loja dessa aí disponível Com exposição da Sample Você tem aqui um piso de carpete Talvez precisa fazer uma pintura Tudo bonitinho, bastante claro De esquina Muito vidro, muita iluminação Aqui você tem o escritório privado Aqui você pode fazer escritório de advocacia De contabilidade, direito, de médico Pode fazer loja de tire ou de piscina O que você precisar, pensar Você pode fazer aqui nessa loja Aqui Aqui você tem um banheiro E uma porta extra Com saída pra trás Não perca essa oportunidade De ter o seu negócio aqui no sul da Flórida Aqui eu vou fazer um banheiro Um banheiro E aí Eu vou fazer isso